Será que a gente ainda será A velha história de amor que sempre acaba bem Meu bem, nem o demor ter pra hoje em dia Antigamente tudo era bem mais chique Porque a gente nem sabe porquê Mas acontece que eu nasci pra ser só de você É claro que a sorte também ajudou Ultimamente um romance dura pouco Cola seu rosto no meu rosto, enrola Seu corpo no meu corpo, agora Está na hora de dançar Cola seu rosto no meu rosto, enrola Seu corpo no meu corpo, agora Está na hora de dançar Será que a gente ainda será? A velha história de amor que sempre acaba bem Meu bem, nem o demor ter pra hoje em dia Antigamente tudo era bem mais chique Porque a gente nem sabe porquê Mas acontece que eu nasci pra ser só de você É claro que eu nasci pra hoje em dia É claro que a sorte também ajudou Ultimamente tudo é bem mais chique Ultimamente um romance dura pouco Cola seu rosto no meu rosto, enrola Seu corpo no meu corpo, agora Está na hora de dançar Cola seu rosto no meu rosto, enrola Seu corpo no meu corpo, agora Está na hora de dançar Cola seu rosto no meu corpo, agora Vou sorrindo com o meu interior Chorando, amargando o meu viver Sofrido e assistindo o que se vai Passando e vou resistindo Resistindo no meu posto vendaval Da vida, aplaudindo a quem já vai Subindo, 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 subindo Subindo, amparando a quem já vem Caindo e vou sorrindo Estou sorrindo com o meu interior Estou sorrindo com o meu interior Chorando, amargando o meu viver Estou sorrindo com o meu interior Chorando, amargando o meu viver Estou sorrindo com o meu interior Chorando, amargando o meu interior Chorando A vida, aplaudindo a quem já vai Subindo, amparando a quem já vem Caindo Estou sorrindo Estou sorrindo com o meu interior Chorando, amargando o meu interior Estou sorrindo, amargando o meu interior Chorando, amargando o meu interior Chorando, amargando o meu interior Chorando e vou sorrindo Passando e vou resistindo Resistindo No meu posto venda a calma Da vida aplaudindo a quem já vai Subindo, não parando a quem já vem Caindo Quantos risos de falsa alegria Paraíso sem nenhum valor Lutas pelo pão de cada dia Sustentando a morte do amor Mas vou sorrindo Vou sorrindo com o meu interior Chorando, amargando o meu viver Sofrido e assistindo que se vai Passando e vou resistindo Resistindo No meu posto venda a calma Da vida aplaudindo a quem já vai Subindo, não parando a quem já vem Caindo Aplaudindo a quem já vai Subindo, não parando a quem já vem Caindo Aplaudindo a quem já vai Subindo, não parando a quem já vem Caindo Aplaudindo a quem já vai Agora vem você de novo Pra virar minha cabeça Fazer com que eu esqueça tudo E volte atrás, meu bem E nem me lembre mais Das tristezas que causamos Das tristezas que causamos Aos nossos corações Das ilusões que fazem dos amantes Dois seres tão distantes Agora vem você de novo Agora vem você de novo Para me tirar do sério E controlar com seu mistério tudo O que era simplesmente fácil de dizer Eu aqui apaixonado e cego pro passado Quero me esquecer de tudo e voltar pro seu lado E reconstruir o sonho E reconstruir o sonho que só fez de nós Nunca, nunca, nunca mais Eu quero te amar E controlar com a força de que eu for capaz Agora vem você de novo Para me tirar do sério Para me tirar do sério Vem com teu sorriso largo Adoçar o amargo que essa ausência traz Vem beijar-me novamente Com seu beijo quente Que tão bem me faz Vem me abrace forte Não me deixe a sorte Nunca, nunca mais Eu quero te amar Com a força de que eu for capaz Vem com teu sorriso largo Adoçar o amargo que essa ausência traz Vem beijar-me novamente Com seu beijo quente Que tão bem me faz Vem me abrace forte Não me venha falar na malícia De toda mulher Cada um sabe a dor E a delícia De ser o que é Não me olhe Como se a polícia Andasse atrás de mim Cale a boca E não cale na boca Notícia ruim Você sabe explicar Você sabe entender Tudo bem Você está Você é Você faz Você quer Você diz A verdade E a verdade É seu dom De iludir Como pode querer Que a mulher Vá viver sem mentir Não me venha falar Na malícia De toda mulher Cada um Sabe a dor E a delícia De ser o que é Não me olhe Como se a polícia Andasse atrás de mim Cale a boca Cale a boca E não cale na boca Notícia ruim Você sabe explicar Você sabe entender Tudo bem Você está Você é Você faz Você quer Você tem Você diz A verdade E a verdade É seu dom De iludir Como pode querer Que a mulher Vá viver Sem mentir Vá viver 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 Incomoda muita gente Se você vai fundo no que faz Incomoda o seu caminho diferente Incomoda um ser humano Singular Na esquina do horizonte com seus olhos Picho muro pra você se lembrar Tudo que eles querem é de usar Saco de pancada Foi de piranha De suas dúvidas Alguém que simbolizará Mesmo sem querer Uma insuportável vontade de viver Na esquina do horizonte com seus olhos Bicho muro pra você se lembrar Saco de pancada De suas dúvidas Alguém que simbolizará Mesmo que simbolizará Mesmo sem querer Uma insuportável vontade de viver Uma insuportável vontade de viver Na esquina do horizonte com seus olhos Bicho muro pra você se lembrar 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 Olhe para cima e olhe para baixo Corra até o espelho, olha pra frente É você mesmo, não pode ser diferente E não adianta você ir embora Você é por dentro do que é por fora Não se aborreça, assuma a beleza de ser você Assuma a beleza de ser você Assuma a beleza de ser você Porque você também tem todo o direito De ser alguém nesse futuro Porque você também merece respeito Amor, paz e conforto Você que é o que todos nós somos Seres humanos Olhe para cima e olhe para baixo Corra até o espelho, olha pra frente É você mesmo, não pode ser diferente E não adianta você ir embora Você é por dentro do que é por fora Não se aborreça, assuma a beleza de ser você Assuma a beleza de ser você Assuma a beleza de ser você Porque você também tem todo o direito De ser alguém nesse futuro Porque você também merece respeito Amor, paz e conforto Você que é o que todos nós somos Seres humanos Seres humanos Seres humanos Seres humanos Seriz humanos Seriz humanos Seriz humanos Seriz humanos Seriz humanos Nosso louco amor Está em seu olhar Quando a Deus Vem nos acompanhar Sem perdão não há Como aprender e errar Meu amor Vem me abandonar Já foi assim Mares do sul Entre jogos de luz Beleza sem dor A vida sexual dos selvagens Agora aqui Passo o alô Na rua a luz da cidade ilumina Nosso louco amor Nosso louco amor O tempo é maior De vagos Nosso amor Irá Nosso louco amor Está em seu olhar Quando a Deus Vem nos acompanhar Sem perdão não há Como aprender e errar Meu amor Vem me abandonar Já foi assim Mares do sul Entre jogos de luz Beleza sem dor A vida sexual dos selvagens É bom saber Como você Na rua a uma estrela ilumina Nosso louco amor Nosso louco amor É mais que eu Não sei De vagos Não há Do verá Nosso louco amor É mais que eu Não sei De vagos Do verá Do verá Do verá Alemás Ô Meu bem, meu bem Toda vez que eu te vejo Meu bem, meu bem, meu bem Mais aumenta o meu desejo Mais aumenta o meu desejo Me acende com teu beijo Meu bem, me acende Me acende, me acende, meu bem Meu bem, meu bem Chega bem devagarzinho De mansinho, pianinho É E depois me acende E me chama de benzinho E me chama de amorzinho Me abraça com carinho Me abraça Me abraça, meu bem Meu bem, meu bem, meu bem Meu bem, me acende Me acende Yeah Meu bem, meu bem, meu bem Chega bem, bem devagarzinho De mansinho, pianinho E depois E depois me abraça, me abraça, me abraça E diz E diz E diz que eu sou o teu benzinho O teu namoradinho O teu amorzinho E me acende Me acende com muito carinho É, meu bem Me acende Me acende Meu bem Meu bem, meu bem Vem, vem, vem Yeah Yeah Oh What? Ah Que bom, que bom Ah, meu bem Ah, meu bem Não caiu de acássia amarela Uma aranha fez a sua teia E um pissouro grande amigo dela Em parafuscou na casa alheia Tu és uma aranha cor-de-rosa Por um beijo teu Minha uma ceia Eu levo uma vida dolorosa Preso nos fios de sua pateia Por um pé da burra A agonia A mão do destino nos apanha Nos galhos da nossa fantasia Cada um de nós em sua aranha Música Música Por um pé da amor Música 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 E que ando bebendo demais Que essa vida agitada não serve pra nada Andar por aí, barimbar, barimbar Dizem até que ando rindo demais E que conto anedotas demais Que não largo o cigarro e dirijo o meu carro Correndo, chegando no mesmo lugar Ninguém sabe é que isso acontece porque Vou passar minha vida esquecendo você E a razão por que vivo existe é espanais É porque ando triste, ando triste demais E é por isso que eu falo demais Por isso que eu bebo demais E a razão por que vivo essa vida é agitada demais É porque meu amor por você é imenso O meu amor por você é tão grande Meu amor por você é enorme demais Música Música Ninguém sabe é que isso acontece por quê Vou passar minha vida esquecendo você E a razão por que vivo existe as panais É porque ando triste, ando triste demais E é por isso que eu falo demais Por isso que eu bebo demais E a razão por que vivo essa vida agitada demais É porque meu amor por você é imenso O meu amor por você é tão grande E meu amor por você é enorme demais Música 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 Todo mundo diz o que eu devo fazer Música 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 Se já perdemos a noção da hora Se juntos já jogamos tudo fora Me conta agora como hei de partir Se ao te conhecer dei pra sonhar Fiz tantos desvarios Rompi com o mundo, queimei meus navios Me diz pra onde é que ainda posso ir Se nós nas travessuras das noites eternas Já confundimos tanto as nossas pernas Diz com que pernas eu devo seguir Se entornaste a nossa sorte pelo chão Se na bagunça do teu coração Meu sangue errou de veia e se perdeu Como se na desordem do armário embutido Meu paletó enlaça o teu vestido E o meu sapato ainda pisa no teu Como se nos amamos feito dois pagãos Teus seios ainda estão nas minhas mãos Me explica com que cara eu vou sair Não, acho que estás te fazendo de tonta Te dei meus olhos pra tomares conta Agora conta como hei de partir E o meu sapato ainda pisa no teu vestido E o meu sapato ainda pisa no teu vestido Ah, se já perdemos a noção da hora Se juntos já jogamos tudo fora Me conta agora como hei de partir Se eu te conhecer Dei pra sonhar Fiz tantos desvarios Rompi com o mundo Queimei meus navios Me diz pra onde é que ainda posso ir Se nós, nas travessuras das noites eternas Já confundimos tanto as nossas pernas Diz com que pernas eu devo seguir Se entornaste a nossa sorte pelo chão Se na bagunça do teu coração Meu sangue errou de veia e se perdeu Como se na desordem do armário embutido Teu paletó enlaça o meu vestido E o teu sapato ainda pisa no meu Como se nos amamos feito dois pagãos Teus seios ainda estão nas minhas mãos Me explica com que cara eu vou sair Não, acho que estás só fazendo de conta Te dei meus olhos pra tomares conta Agora conta como hei de partir Partido, 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 Partido I know it's late I know you're weary And I know your plans Don't include me Still here we are Both of us lonely Longing for shelter From all that we see Why should we worry No one will care girl Look at the stars now So far away We've got tonight Who needs tomorrow We've got tonight Babe Why don't you stay Deep in my soul I feel so lonely All of my heart Been in a way I've known for love Like everyone else does No one keeps searching No one keeps searching After today So there it is girl We've got it all now And here we are And here we are And here we are And here we are What do you say We've got tonight Who needs tomorrow We've got tonight We've got tonight Why don't we stay I know it's late And I know you're weary I know you're blessed Don't include me Still here we are Both of us lonely Both of us lonely We've got tonight We've got tonight Who needs tomorrow Let's make it last Let's find a way Turn out the light Oh, come tonight We've got tonight We've got tonight Why don't we stay We've got tonight Why don't we stay I was walking down the street You are the most boys That are following me Oh, yeah Oh, I know All the things you say No matter what He burned me in every way With his collar and buttons On my side He was strutting He was really saying something Really saying something So What about you be the one What about you be the one He planted every step Of the way But I could hear every word He said Oh, yeah Our resistance was getting low But my feelings started to show My heart started bumping My flesh and jumping He was really saying something So Really saying something He walked me to my door But I agreed to see I agreed to see He was born Oh, yeah I agree to see I agree to see Lady like it may not be Yeah But he burned me tremendously Although he was born Oh, yeah He was really saying something He was really saying something 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 working He was really saying something cam gu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Shame, 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 shame on you. Amém. Amém. Shame on you. Amém. 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 Our wistful little star Was far too high A teardrop kissed your lips And so did I Now when I remember spring All the joy that love can bring I will be remembering The shadow of your smile Now when I remember spring All the joy that love can bring I will be remembering The shadow of your smile The shadow of your smile The shadow of your smile She's walking through the city And sees the neon lights See so many people Having a good time And feeling alright Let's funk tonight To make you feel alright You're alone and lonely Don't give up tonight Let's funk tonight To make you feel alright Difficult situation Don't give up the fight She don't know how to dance Don't give it up Don't give it up, baby She don't give it up She don't know how to dance Don't give it up, baby Don't give it up, baby She's walking to the dance floor And sees the beatball dance And sees the beatball dance Many boys hanging around her Looking for a new romance And asking her Let's funk tonight To make you feel alright You're alone and lonely Don't give up tonight Let's funk tonight To make you feel alright Difficult situation Don't give up the fight She don't know how to dance Don't give it up Don't give it up, baby She don't know how to dance Don't give it up Don't give it up, baby Just do the funk Just do the funk Just do the funk Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Eu sei que há algo acontecendo 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A A man, a three, a three Never knowing who he'll meet Hold the knife right to his back Still the last one to attack Angel Man Angel Woman Angel Man Angel Woman Who, who, rockin' that jump Who has the might To defend the people's right To always stand and fight Guardian Angel And who has the power At the darkest, darkest hour To never turn in power Guardian Angel Angel Woman Angel Man Guardian Angel Yeah Angel Man You've got the chance to show Angel Man It's a world of friends who know Angel Man Oh, shoutin' right out loud Fighting for your freedom You can accept, you can be there Angel Man Angel Woman Angel Man He's waiting for you Angel Woman Whoa, 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 whoa Whoa, whoa Ooh, ooh Angel Woman Angel Woman too Angel Man Angel Man He's waiting for a gun Angel Woman Angel Man Guardian Angel Never Turn Coming Angel NBA Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música Música Música